Qual é a frequência de pagamento de dividendos da Klabin e quanto será que ela consegue pagar? Afinal, os últimos resultados ainda são do segundo trimestre do ano de 2024, mas o mercado já veio forte, falando que a empresa teve um lucro líquido 68% inferior ao ano anterior, fechando em 315 milhões de reais nesse segundo trimestre. Ainda assim, a Klabin depositou 410 milhões de reais de pagamento de dividendos para os seus acionistas, indicando que a empresa realmente faz bons pagamentos. Mas será que isso está para mudar depois desse fato relevante, que foi protocolado diretamente no site da CVM, informando que a companhia aprovou novas versões da política de pagamento de dividendos e JCP também. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. E justamente pensando em tudo isso é que, neste vídeo aqui, eu vou trazer o dividendo preditivo, que é a metodologia exclusiva do Ativo Virtual, para a gente entender que história é essa de mudança na política de pagamento de dividendos da companhia, trazendo os fatos relevantes, revisando o que a política está dizendo, ainda mais com essa alteração, quantas vezes ela paga dividendos, em quais circunstâncias e o payout também, que é o percentual que se retira dos lucros para fazer os pagamentos aos acionistas. E sempre de olho se existem oportunidades no mercado, avaliando tanto com a análise fundamentalista quanto a análise técnica das ações KLBN11, e quanto seria o próximo anúncio de pagamento de dividendos da companhia, além de trazer projeções de lucros e preço teto do Ativo Virtual. Lembrando que o dividendo preditivo é uma ferramenta poderosa de apoio a tomar decisão para os investidores, justamente porque, nessa metodologia que eu desenvolvi, busca analisar a empresa de ponta a ponta. E é por essa razão que eu convido a você a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E, é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Então vamos falar da importância da antecedência, ou seja, de saber que a empresa antecipadamente vai fazer um pagamento de dividendos ou JCP. E a ideia aqui é tentarmos comprar ações que são mais prováveis de anunciar dividendos ou JCP, de acordo com o histórico de pagamento da empresa e também com a política de dividendos dela. E com isso temos alguns benefícios, como por exemplo, comprar o ativo em momentos que sejam oportunos do mercado em relação às cotações dele, porque geralmente, após o anúncio de dividendos, as cotações sobem até a datacom e depois elas corrigem. E é claro, naturalmente, fazendo isso, temos outro grande benefício, que é melhorar o nosso preço médio e com isso, termos um melhor dividend yield on cost. Mas de todo modo, seguindo o paradigma da carteira previdenciária baseada em dividendos, a ideia é sempre fazer a compra de ativos dentro do preço teto, justamente para não corrermos o risco de pagar caro em um ativo em momentos de alta do mercado. Mas aqui vai um aviso muito importante, nunca compre ativos apenas para receber o dividendo, ou seja, comprar na datacom e vender na data ex-direitos, porque essa conta matematicamente é inviável, porque o mercado corrige na mesma proporção do pagamento dos dividendos. E assim, reforça toda a ideia do dividendo preditivo, justamente para comprarmos antes desse momento, e com isso, termos um investimento de longo prazo saudável e, acima de tudo, rentável. E eu vou começar esse vídeo justamente verificando se existem oportunidades para KLBN11. A nossa comunidade tem pedido que esse tipo de informação venha primeiro, então é por isso que eu estou reposicionando nos vídeos aqui do canal. E assim, dando condição para quem quer se aprofundar, continuar no vídeo e realmente aprender o cenário atual das empresas e como elas ganham dinheiro. Então vamos observar aqui o semanal, que vai de algumas semanas até poucos anos, ou seja, é o médio prazo. Nesse sentido, observem que eu já tinha traçado aqui as linhas de suporte e resistências de preços, tudo utilizando a ferramenta exclusiva do Ativo Virtual, que é o script da VWAP, trazendo as ancoradas de topo e fundo, que facilita muito a visualização do momento de entrar ou de aguardar, ou até mesmo de vender uma determinada ação. Inclusive, quem é assinante do clube de membros, tem vídeo explicando como instalar esse script aqui e como interpretá-lo. Mas o fato é que as oscilações, como podemos ver aqui, estão batendo exatamente em cima das resistências e suportes de preços que eu já havia trazido para a nossa comunidade há muito tempo atrás, meses atrás até, porque esse aqui é o semanal, como eu expliquei. É o poder da análise, claro, bem executada. E assim, podemos acompanhar a evolução dessa situação aqui. Observando, inclusive, que nessas duas semanas, do dia 3 de junho de 2024 e do dia 10 de junho, as ações se sustentaram acima dos R$19,96. Notem que, nesta semana também, foi a semana do dia 14 de outubro, várias semanas depois, ficou claro que realmente este é um suporte importante nos R$19,96 e que a nossa comunidade, claro que assiste o ativo virtual, consegue claramente perceber uma bela região de preços aqui. E o que está acontecendo agora é realmente um enfraquecimento dessa semana, o que aumenta a possibilidade de vir a testar esses R$19,96 novamente. Mas, é claro, se perder os R$19,65, aí sim reverte essa tendência de alta que acabou ficando um pouco mais enrolada aqui, potencialmente vindo a buscar os R$22,47, dependendo da formação gráfica que vier a fazer novamente. Então, pode ser que esse movimento de vir a testar aqui aconteça novamente. Mas, o que está para acontecer no curto prazo é realmente vir a testar essa linha de suporte. É o movimento mais provável. Não é garantia que isso vai acontecer, porque no mercado de renda variável não existem garantias. O que é possível fazer é isso aqui, é estudar para ver o cenário mais provável de acontecer. E se a empresa realmente trouxer resultados melhores do que foram no segundo trimestre, especialmente se vier melhor do que aconteceu no terceiro trimestre do ano de 2023, aí sim aumenta a expectativa disso acontecer. E quando isso pode ocorrer? Se viermos aqui no site do Artigo Virtual, no menu Ferramentas, temos o calendário de resultados, sempre atualizado, com que as empresas divulgam no mercado, para servir então de uma visão consolidada dos próximos resultados das companhias. E no caso da Klabin, ela vai anunciar o seu resultado no dia 4 do 11 de 2024. Essa, na verdade, é a divulgação do resultado. A apresentação vai acontecer apenas no próximo dia útil, no dia 5 do 11, mas notem que é antes da abertura do mercado, ou seja, o impacto nas cotações já vai vir nesse dia aqui. Em outras palavras, na semana que vem. O que aumenta ainda mais a importância de entendermos o que aconteceu nos últimos resultados, se dê essa oportunidade de compreender, porque sim, o mercado tem oportunidades todos os dias praticamente na Bolsa de Valores. Só que de nada adianta ter oportunidade se você não conseguir enxergá-la. E aí é que entra o Artigo Virtual. Eu sempre trago aqui conteúdos que vão te nortear a entender potenciais oportunidades na Bolsa de Valores. Pelo menos, abriu seus olhos para estudar a respeito de uma determinada empresa ou situação de mercado. Como recentemente, eu trouxe até mesmo marcação a mercado na renda fixa, para fazer um dinheiro antes do esperado, com aquela reserva de oportunidade que você criou e nem tem intenção de usar agora. Então, busque entender o que as empresas fazem, como elas ganham dinheiro, ainda mais quando estiver muito perto, assim, de novos anúncios de resultados trimestrais das companhias. Mas o fato é que o EBITDA ajustado da companhia chegou aos 2,5 bilhões de reais no segundo trimestre. O EBITDA ajustado também pode ser chamado de EBITDA, que são os lucros de juros, impostos, amortizações e depreciações, essencialmente o lucro operacional de uma empresa. E nesse caso, ele teve um aumento de 53% em relação ao segundo trimestre do ano passado. E para os mais pessimistas, vejam que a empresa também conseguiu aumentar em relação ao primeiro trimestre deste ano, 24%. Em outras palavras, a empresa conseguiu decolar o seu resultado do EBITDA ajustado, na comparação com o trimestre imediatamente anterior, e também comparando o mesmo trimestre do ano passado, para eliminar qualquer efeito de sazonalidades. Na celulose, a companhia informou que houve um sólido desempenho da celulose de Fluff, com o maior volume vendido desde o startup da sua planta. E para quem assistiu, o Fique Preparado, que eu trouxe do primeiro trimestre do ano de 2024, com a apresentação para os acionistas, eu falei sobre isso aqui amplamente, ou seja, o que o Fluff estava representando para Klabin. E de fato, estamos vendo agora esse resultado excelente, justamente por conta dos novos movimentos que a empresa fez nesse segmento aqui. Já a margem EBITDA também decolou, expansão de 10 pontos percentuais no segundo trimestre deste ano, na comparação anual, e 4 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre deste ano. Já para papéis, aumento de 33% no volume vendido, tanto de papel cartão quanto container port, numa comparação anual, segundo trimestre deste ano com o segundo trimestre do ano passado. Especialmente, como havíamos estudado no primeiro trimestre, já estamos vendo consequências aqui das máquinas de produção 27 e 28, devido ao ramp-up que está acontecendo, ou seja, o ramp-up é uma palavra em inglês que significa aumento gradual da produção. O que já vemos também? Resultados do projeto Figueira, muito criticado pelo mercado, e que novamente a Klabin está se provando correta novamente com esses resultados que ela está obtendo. No dia 22 de abril, a Klabin iniciou as operações da sua nova unidade de papelão ondulado em Piracicaba, com capacidade produtiva de 240 mil toneladas por ano. Além disso, o custo caixa total foi de R$ 2.890 por tonelada, o que representa 11% de queda na comparação com o segundo trimestre do ano passado, e 3% quando comparado com o primeiro trimestre deste ano, já excluindo efeitos de parada de manutenção. E aqui, cuidado para você não achar que esse é um resultado ruim. Estamos falando do custo caixa total. Então, se é custo, quando se fala em queda, é melhor. Significa que a empresa está economizando. Inclusive, também trouxe no Fique Preparado do primeiro trimestre, mostrando números superiores. Os proventos pagos de 5,1% de dividend yield, onde a Klabin pagou R$ 1,3 bilhão em proventos nos últimos 12 meses até junho de 2024, representando um yield de 5,1%. Tudo isso seguindo sua política de dividendos e JCP, que, aliás, vou revisar em breve. No momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações KL e BN11 estão nessa cotação de R$ 26,66, valorizando 8,58% nos últimos 12 meses, com um PL de 15,92. O que isso significa? Se compararmos com o benchmark de mercado, que serve como uma linha de base, ele tem o PL de 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos, fazendo a gente entender que a Klabin está ligeiramente cara por estar um pouco acima. Analogamente, podemos dizer que o PL é o preço dividido pelo lucro, mas também o valor de mercado dividido pelos lucros dos últimos 12 meses, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa. E seguindo esse mesmo raciocínio, com esse múltiplo aqui, a empresa gastaria 16 anos, hipoteticamente, para pagar todo o seu valor de mercado apenas com seus lucros. Mas se compararmos ao segmento de papel e celulose, ela não está cara, não. Notem que esse múltiplo de 15,92 é abaixo do segmento em que ela está lotada, de 19,55. Mas se compararmos com o histórico dela, recente inclusive, em 2021 foi de 9,15, em 2022 o melhor, 4,78, subiu para 9,27, e agora 15,91. O que parece ruim, não é mesmo? Afinal, indica que a empresa está sendo menos lucrativa, à medida que esse indicador vai subindo. Mas é aí que é importante compreender por que esse indicador está subindo. Afinal, a empresa está em um momento complicado da sua commodity no mercado nacional e internacional, ou seja, mercado doméstico e globalmente, e ela está fazendo diversos investimentos. E ela está fazendo diversos investimentos caríssimos, mas que vão trazer retorno para ela no médio prazo. Inclusive, a Klabin já conseguiu aumentar a sua produção apenas com o ramp-up das novas máquinas de produção. Será então que esse indicador aqui, muito usado pelo mercado, ele conta toda a história? Não, claro que não, não é mesmo? E que história é essa desse fato irrelevante? Foi publicado pela empresa no dia 29 de 10 de 2024, às 19 horas e 48 minutos. Bem, aqui a empresa está informando que o Conselho de Administração da companhia aprovou novas versões da Política de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio e da Política de Endividamento Financeiro da Klabin. As políticas estão disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. E notem que esse documento aqui é exatamente extraído da CVM, justamente porque está protocolado lá. Então, vamos estudar aqui o que aconteceu com a política de pagamento de dividendos da companhia. Será que melhorou? Bem, de acordo com o extrato da ata da reunião do Conselho de Administração, exatamente nesse dia, dia 29 de outubro, o assunto 7 foi aprovar por unanimidade e sem ressalvas a nova política de dividendos e JCP da empresa. E aqui, diretamente da Política de Dividendos e JCP, vejam a data 29 do 10, indicando realmente que esse documento foi atualizado. Indo direto ao que importa, ou seja, para as diretrizes, temos a destinação de resultados, indicando que o exercício social da companhia começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Parece óbvio, mas tem empresas que não seguem esse ano-calendário como nós seguimos. Algumas delas começam em junho e terminam em julho, e outras variações. A empresa também reserva o direito ao acionista, através do dividendo obrigatório, de pagar 25% do lucro líquido do exercício, que é apurado ao final de cada exercício, ou seja, depois de um ano. Mas é claro, a empresa reserva o direito a ela de não fazer o pagamento de dividendos se a empresa não tiver uma condição financeira compatível com essa diretriz aqui. E ainda o Conselho Fiscal deve dar parecer sobre essa informação. Lembrando que a companhia pode utilizar o saldo do lucro líquido que superar o dividendo obrigatório após as destinações às reservas de lucros aplicáveis na forma dos itens 6.1 acima e que poderá ficar retido na base em orçamento de capital. Ou até mesmo, e aqui é a parte que mais importa, é claro, distribuído aos acionistas. Em outras palavras, a empresa diz que comumente ela vai pagar os 25% do lucro líquido para os seus acionistas, não vai pagar se ela não for lucrativa, claro que não, como eu sempre explico, uma empresa que não é lucrativa, ela não paga dividendos. Mas, se ela for lucrativa e tiver saldo reserva, ela ainda por cima pode lançar pagamentos extraordinários de dividendos, utilizando justamente as suas reservas. Além disso, ela pode fazer uma distribuição intermediária ou intercalar. A depender, é claro, do que o Conselho de Administração vai julgar sobre a declaração desses dividendos, sempre buscando otimizar o pagamento de JCP para ter melhor balanço benefício para os acionistas versus melhor desempenho fiscal tributário. Além de poder fazer distribuições de dividendos ou JCP de maneira trimestral. Sim, a empresa pode pagar trimestralmente. Salvo deliberação, em contrário da Assembleia Geral, tanto dos dividendos intermediários quanto intercalares, assim como dos JCP, serão imputados como dividendo obrigatório. Mas a empresa ainda declara que existe um objetivo para as suas distribuições de dividendos e JCP. E qual é esse? Bem, a parte mais favorável para quem é investidor da Klabin. Afinal, ela deixa de usar o lucro líquido e passa a usar o EBITDA ajustado. O que é o EBITDA? É o lucro operacional. Qual a vantagem sobre o lucro líquido? Aqui, o lucro operacional, como eu chamo, é o lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. Notaram quantos valores a empresa deixa de descontar e passa a pagar para os acionistas. E isso, ela baixa de 25% para algo entre 10% e 20%. Justamente porque tem todos esses elementos que ela deixa de considerar para fazer o pagamento para os acionistas. E é por essa razão que, mesmo tendo reduzido os resultados do segundo trimestre em relação ao segundo trimestre do ano de 2023, como eu mostrei logo no início do vídeo, ela conseguiu pagar 410 milhões de reais em dividendos para os seus acionistas. Porém, qual a questão aqui? O próprio diretor-presidente da Klabin informou que vai pagar menos dividendos com a nova política. A razão disso é muito clara. Quem já vem acompanhando aqui no Ativo Virtual sabe que a política anterior reservava de 15% a 25% do lucro operacional, ou seja, o EBITDA, e agora ela vai distribuir entre 10% e 20%. Naturalmente, reduzindo o pagamento de dividendos, a menos que o conselho de administração da companhia decida fazer pagamento de dividendos extraordinários. Mas a questão é que a Klabin está fazendo isso justamente porque ela tem aumentado muito os seus investimentos, confirmando ela como realmente uma empresa para quem está investindo para o longo prazo. E se observarmos o histórico de pagamento de dividendos da Klabin, realmente tem sido um pouco mais baixo. Os últimos cinco anos, média de 3,76. Lembrando que 2020 conta também, onde a empresa praticamente não conseguiu pagar, que foi o estouro da pandemia, e o dividend yield atual de 4,66%. Tem caído justamente por conta dos novos investimentos que a empresa está fazendo. E é por isso que esse próximo anúncio dos resultados trimestrais da companhia podem fazer toda a diferença para observarmos se este ano de 2024 vai superar o ano de 2023. A lembrar, eu expliquei que a empresa pode fazer pagamentos trimestrais, não foi mesmo? Bem, então, o último pagamento teve Datacom em agosto de 2024. Então, a empresa provavelmente vai fazer um novo anúncio de pagamento de dividendos agora no mês de novembro, e a Datacom deve ser justamente próxima dessa semana que está para acontecer. Algo que eleva essa expectativa, ou seja, essa teoria que eu estou trazendo aqui, porque a empresa não se compromete em fazer esse pagamento, como também estudamos agora há pouco na política de pagamento de dividendos dela, é que sim, temos um primeiro item muito forte, que ela pode fazer pagamentos trimestrais, mas, de novo, ela não é obrigada. E notem, quando a empresa trouxe pagamento de dividendos com Datacom em outubro, ela fez apenas outro em dezembro. Mas, em anos em que ela fez o pagamento com Datacom em agosto, ela trouxe um novo pagamento em novembro do mesmo ano. Notem aqui que a diferença foi dividendos e JCP. Exatamente o que estamos enxergando agora. Ela fez um pagamento de dividendos no mês de agosto, provavelmente vai trazer um JCP em novembro. E se você quiser apoiar o Ativo Virtual, vai ter um link na descrição, justamente para essa página aqui, que explica os benefícios em forma de agradecimento para os membros do canal, e que constantemente eu estou acrescentando novos benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, que vão aparecer alternativas a partir de R$ 2,99 por mês, e para aqueles que querem apoiar um pouco mais, também tem um ativo associado com mais benefícios. E agora, trazendo as projeções e o preço teto do Ativo Virtual, diante do resultado do segundo trimestre do ano de 2024, eu reajustei o EBITDA projetado para R$ 6,72 bilhões. No entanto, reajustei também o payout esperado, reduzi para 21%, o que vai gerar um DPA, ou seja, um dividendo esperado, de R$ 0,26 por ação. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield, o máximo que se pode pagar vai ser R$ 6,50 nas ações KL e BN4. Já para 6%, o preço teto é de R$ 4,33, 8%, R$ 3,25 e 10%, R$ 2,60. Isso porque esse DPA representa uma rentabilidade de 5,93%. Porque estou utilizando a cotação nesse vídeo de R$ 4,39 por ação KL e BN4. Está deixando nos comentários abaixo o que vocês acham que vai acontecer nos resultados da Klabin? Se vocês querem que eu trago, fique preparado o dela, e qual a expectativa de pagamento de dividendos para vocês? E desde já, agradeço seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual.